A polícia identificou os dois atiradores que mataram o jovem dentro do aeroporto Salgado Filho. Imagens das câmeras de segurança mostram a participação de outras três pessoas. Uma mulher teria apontado o alvo da execução. Nas imagens, um carro preto aparece chegando ao aeroporto e logo atrás o veículo prata usado pelos atiradores. De acordo com a polícia, a mulher que ainda não foi identificada estava dentro do primeiro automóvel. As câmeras de segurança registraram ela e logo em seguida os dois criminosos entrando no saguão. Os três sentam juntos. Eles esperaram por cerca de uma hora até a chegada da vítima. A suspeita faz um sinal e o adolescente vai até o grupo. Em seguida ele retorna e a mulher deixa o aeroporto. Só depois começa o tiroteio. A presença dessa mulher na cena e a grande possibilidade que tenha sido ela a passar alguma informação, orientar a conduta dos atiradores, a gente só vai descobrir no decorrer das investigações até com a identificação e a prisão dela. Até agora apenas os atiradores foram identificados. Um deles é Diego da Silva Severo, de 25 anos, que tem diversos antecedentes por tráfico de drogas e homicídio. O outro, suspeito de 16 anos, também tem passagem como menor infrator. A justiça já decretou a prisão de Diego e a internação do menor envolvido no crime. Os mandados foram cumpridos pela polícia nesta quinta-feira na Vila Bom Jesus, mas eles não foram localizados. Ainda falta a identificação de, pelo menos, outros três suspeitos. Entre eles, a mulher que aparece nas imagens e os motoristas dos dois carros usados na ação. O motivo do crime ainda não foi esclarecido. Uma das suspeitas é de que o jovem tenha sido morto por engano. Ele morou na Vila Jardim e os criminosos identificados são da Vila Bom Jesus. A vítima não possui antecedentes policiais e, realmente, as investigações não demonstraram qualquer vínculo com a criminalidade. Então, isso nos leva a crer que, talvez, apenas por conhecer pessoas dali e já ter morado ali, possa ter sido confundido ou, simplesmente, algum erro sobre a pessoa. Achava-se que aquela pessoa seria o alvo, mas, enfim, não era aquela pessoa pretendida. Outra hipótese é de crime passional. A vítima também tinha um relacionamento com uma pessoa que era moradora dessa área da Bom Jesus e ele já havia morado durante muito tempo ali na Vila Jardim. O crime aconteceu na última segunda-feira, dia 19 de setembro. Marlo Roldão completava 18 anos no dia em que foi morto.